De acordo com as primeiras informações, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para o local do incêndio por volta das 9h30 da manhã desta quarta-feira. Fomos acionados por volta das 9h30, 9h40 aqui já no local da ocorrência, para atender uma ocorrência de incêndio em residência. Estrutura de madeira, então a chama já estava toda generalizada, toda a edificação já estava tomada pelas chamas. E já de pronto começamos o combate com o ABT, que é um caminhão de 6 mil litros, e os demais também que já foram para dar apoio. Então o efetivo da guarnição de serviços já começou o atendimento. A casa destruída pelo fogo está localizada no bairro São Luís, em Ariquemes. Dentro dela tinham duas crianças que estavam sozinhas, uma delas de 4 anos e outra de 5, que não tiveram suas identidades reveladas. Os responsáveis estariam fora de casa quando foram informados do caso e ficaram em choque com o ocorrido. Eles foram encaminhados, então, para o hospital mais próximo. Até o momento, não há informações sobre como o fogo começou e, para conter as chamas, foram usados mais de 15 mil litros de água. Além do corpo de bombeiros, estiveram no local a perícia e a polícia militar. Agora, o caso é investigado pela polícia civil.